Olha, 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 olha Sujeita Mas fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Tô xailando de meiota, pus na garupa mais top Trau pra baixo de XT e os bico diz como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro lá, lá da pode Baixa a nave, se tromba, VT de frente, entra em choque Grau é arte, dá um quebrão forte, abraça é o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte As novinhas da favela, viu que o nosso bote é forte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Quero ver pegar, quer fim Mas fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Tô xailando de meiota, pus na garupa mais top Trau pra baixo de XT e os bico diz como é que pode Tá surfando na ladeira de neutro lá, lá da pode Baixa a nave, se tromba, VT de frente, entra em choque Grau é arte, dá um quebrão forte, abraça é o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Só grau, só corte, só grau, só corte As novinhas da favela, viu que o nosso bote é forte Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top Quero ver pegar, quer fim Fica fofa na garupa que cê tá com o dom do top